Cadê o britinho do pedacinho de céu? Pracinho, pra cima, pra lá e pra cá Desculpa aí, mas é alterado E aí? Malandramente É um menino inocente, eu quero outra parte Malandramente Faz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Metei o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Caicó, um, dois, um, quem? A menina meteu o pé pra casa E mandou... Ó o fofo, Fibá! Mas se vê por aí, mas se vê por aí Mas se vê por aí, mas se vê por aí Alterada Na hora de mandar sal, larga Menina meteu o pé pra casa E mandou pro carregue, vai! Vai! Vai se vê por aí Vai se vê por aí Mas se vê por aí, mas se vê por aí, mas se vê por aí, é o que? Riquelta, Riquelta A verada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Pra se ver por aí 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 A verada Na hora de mandar sal na gata A menina Tudo bom? E mandou Bora, moça, frango! Pra se ver por aí 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 Vai! Querida! Depois do Zuckberg Queimando no YouTube é ele Vai! Quem é que tem a ver Zuckberg com o YouTube? Pelo amor de Deus! Vai na malandramente A menina inocente Desenvolveu com a gente Vou queimando o maião, hein? Malandramente Envolvido com a tropa, John Vai na malandramente É? Disney Dizem, lança Pra se ver por aí Bora, me dá um monte Alpera Na hora de mandar sal na gata A menina Abel Me mandou um recadinho pra mim Pra se ver por aí Pra se ver por aí Adriano Sandez Pra se ver por aí É? Pra se ver por aí Alpera Rodrigão Na hora de mandar sal na gata A menina meteu o pé pra casa Parceiro Não vai embora não, parceiro Pra se ver por aí 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 Alandramente Alandramente